É isso aí amigos Mais uma luta aqui na quinta edição do SSF Sidney Simbamba Fight Organizado pelo mestre Vinícius Reviravolta Agora a gente vai assistir aí o duelo no corner azul Clebão e no corner vermelho O sempre acelerado 220 Robson Punk E ao meu lado temos aqui André Bicudo para os comentários E aí André? Expectativa grande Um atleta muito agressivo aí E amplo favorito, o Robson Punk Vamos ver como ele se apresenta hoje, né? Ele que entrou com uma trilha sonora sensacional aí agora, né cara? Não deu para identificar muito bem a banda Mas com certeza uma banda nacional de punk rock aí Muito bom E vamos ver agora como ele se sai nesse combate Vai começar a luta Luta autorizada Os dois tocam as luvas ali Sinal de fair play Punk já tomou o centro do cage Punk soltou um bom low kick agora nas pernas do Clebão Agora tentou o overhand Conectou um bom overhand O Punk Punk tenta a sequência Clebão sentiu ali a mão do Punk Agora um chute giratório E o Punk segue a pressão Vai tentando apertar Vai tentando chegar para cima do Clebão Clebão vai circulando Vai tentando segurar o ímpeto do Punk Punk mais uma vez Esse overhand aí está prometendo, hein André Bicudo? Com certeza Opa! Agora boa queda do Punk Trabalhando por cima aí agora Vamos ver Opa! Mandou um bate-staca Mais um Atleta agressivo Veio para dar show O Robson Punk Sensacional a sequência Aí mais um Olha Um atleta que veio para jogar para a torcida Tem muita torcida aqui hoje Com o Robson Punk E ele não está decepcionando, Edson O Robson Punk que sempre entra Muito acelerado nos seus rounds iniciais principalmente E é um atleta realmente muito empolgante Olha, eu vou falar que ele é um dos atletas Que eu tenho como preferidos de assistir Porque realmente é sempre uma atração à parte O Robson Punk desde a entrada Sempre sabe fazer o seu barulho O Robson Punk E aí vem conectando Bons golpes na linha de cintura Mesclou ali com um golpe na região da cabeça Novamente atacando ali na linha da cintura E o Robson Punk tenta estourar essa guarda aí Mas o Clebão agarrou ali Parece uma presilha O menino não solta Interessante o Clebão Não sei se ele é muito mais velho que o Punk Mas até a barba dele tem cabelo branco É, eu não posso falar muito Porque a minha também tem bastante Mas deve estar na faixa dos seus 36, 37 anos 38 anos O Clebão E o Punk, assim, é difícil, né? Algum atleta segurar esse ímpeto inicial Ele não mede muito, né? Vai soltando golpes à torta e à direita Tentando dar um show pro público Conseguiu o nocaute Conseguiu uma bela queda E por cima tá trabalhando bem Né? A guarda bem fechadinha ali do Clebão Mas O Robson vai trabalhando E vamos ver se Ele continua ali agressivo Ou se o Robson coloca essa luta pra cima E a gente vê a luta no centro do octógono novamente, Edson É, a luta já ficou mais morda ali na grade, né? O Punk tenta bater na região do corpo O Clebão tenta travar o Punk E o Genival vai assistindo ali E vai conduzindo o combate sem muito trabalho O Punk mais uma vez tenta estourar ali a guarda do Clebão O Clebão tentando ali Nitidamente segurar o ímpeto do Punk Pra luta ser colocada de pé novamente Nem tenta trabalhar ali uma queda de quadril Uma virada Um pé na cintura É... Ou explodir pra tentar raspagem Nada disso Ele tá simplesmente ali Segurando e torcendo pro árbitro Colocar a luta de pé novamente Que é o que acontece agora, Edson É, o Genival agora Viu que tá parado Resolveu levantar os atletas Punk mais pro centro agora do cage Na minha opinião Deveria manter a luta no chão O Punk tava trabalhando bem Mas aí o Genival resolveu colocar pra cima É um critério do árbitro E vamos ver como desenrola o combate Punk segue soltando aí esses low kicks Tira toda a base do Clebão Clebão vai tentando resistir Aí tomou um bom jab agora Punk tentou um chute rodado Tomou um contra-golpe do Clebão Clebão mais plantado nesse momento do que o Punk Tentou o overhand ali Boa direita do Punk agora Tentou o chute rodado do Clebão Mas sem muita coordenação Passou longe Dez segundos finais agora Clebão tenta ir pra cima agora Tomou um bom chute ali na região da costela Jab do Punk E fim do primeiro assalto Um assalto aí Um ímpeto muito forte aí do Robson Punk E historicamente o Punk é um atleta que se desgasta muito Até porque ele tem um ritmo muito forte E a gente vê que ele é muito forte Ele tem muito músculo pra categoria Agora você acha que ele conseguiu dosar nesse primeiro assalto Ou talvez realmente o Gares já tenha ido todo embora Mesmo por cima ele fez muita força Vem aí mostrando que o favoritismo dele não era à toa Ele é bem favorito pra vencer esse combate Conseguiu vencer com tranquilidade Esse round Até por a falta de conectar os golpes mais contundentes Eu daria um 10 a 9 Pro Robson Punk Mas pode ser até um 10 a 8 Tranquilamente Vou ser um pouco mais burocrático aqui Vou manter um 10 a 9 E vamos esperar que ele mantenha Me parece que ele tá bem fisicamente Não me parece muito cansado E que ele consiga manter esse ritmo aí Pra poder no segundo round Apresentar um bom trabalho Assim como ele fez no primeiro Edson É, vamos ver aí como voltam os dois atletas Pra esse segundo assalto agora Um assalto que de repente pode definir novos rumos Porque o Punk começou realmente muito acelerado Vamos ver Autorizado o início da luta O Punk já cerca ali Tenta a queda E põe pra baixo com facilidade Uma queda realmente contundente O André Bicudo E uma postura que realmente É admirável no Robson Punk Porque ele é um atleta que sempre se expõe bastante Nas suas trocações Aparentemente ele fez um ajuste no seu jogo Pra se expor menos Com certeza Tá treinando muito Aí eu acompanhei até os treinos Do Reginaldo Vieira Pra última luta dele no UFC E o Robson Punk foi um dos principais Sparrings, né? Do Reginaldo pra essa luta É... E ele tá ajustando realmente o jogo dele Já dá pra ver uma melhora Ele assimilou bem o jogo da equipe Pes pesado, né? Que é colocar pra baixo Trabalhar por cima E agora conseguiu a montada, Edson Que posição ali Martelada Macacada Vem Mood De tudo quanto é lado Olha aí Entrando na guarda E o árbitro não para O massacre agora do Robson Punk Só se defende o Clebão O Robson Punk já tá até cansando de bater, amigo E o Genival tá ali, ó Paradão Pra ele tá tudo bem E o Robson Punk já tá agora Perguntou E aí? Vai parar ou vai? E aí, Picudo Para ou não para? É, tá entrando os golpes na guarda Mas tá conectando alguns ali Realmente tá entregue o Clebão Eu acho que Desnecessário Acho que pode parar sim Porque já não Não apresenta nenhuma resistência Ele não quer ali Não faz nenhum movimento Pra tentar sair dessa posição Só se defende com os punhos ali E eu acho que é desnecessário Mas O Punk não tem que ficar pedindo, não Tem que dar pancada E mostrar pro árbitro Que ele precisa terminar o combate É, rapaz O Punk até cansou de bater A gente viu ele bater com duas mãos juntas Fez ali aquele girado Batendo com uma mão e com a outra É jab Foi direto Foi de lado Foi de... Pra mim deveria ter parado, viu, Picudo? É a famosa macacada, né? Essa que o cara bate com as duas mãos ali na cara do adversário Mas entraram na guarda, né, Edson? O Clebão tá vivo no combate Mas assim, tá apanhando desnecessariamente Já dá pra ver que ele não quer mais luta Dá uma parar o combate, sim É, realmente Eu digo mais pela entrega do Clebão mesmo Porque a gente vê que, ó Ele não quer mais lutar Ele já não faz aquele upa Já não faz nenhuma explosão Ele só se fecha Pra não estragar o velório, né? Porque realmente Ele já entregou a luta Já entregou os pontos É só questão do Genival interromper o combate E o Punk vai ali trabalhando Tá batendo o saco ali Tá praticamente treinando na academia, né, Picudo? Nesse momento É Mas ele tem que... Mas o Punk também Tem que buscar espaço Bater Esperar o árbitro tomar a decisão dele Tem que mostrar também Que o atleta não quer mais É, o Punk agora até mudou o argumento ali, né? Tá conversando Falou agora, ó Ele não quer lutar, meu O atleta Clebão realmente se fecha ali De qualquer maneira Vai tentando resistir ali O Punk já está muito cansado O Punk já não tem mais força pra bater Os golpes agora só estão Ali acertando E agora, André Eu vou te... Te colocar numa outra situação Essa luta Voltando em pé O Punk vai ter problema pela frente, hein? Complicado Né, e... Genival ainda pediu ali, mas... É, na verdade O Punk, ele não tem que ficar conversando com o árbitro Ele tem que bater no Clebão Se ele quer finalizar esse combate Ele tem que bater Abrir espaço Enfiar a mão Aí, agora se ele dominou um braço ali Acho que ele vai partir com o armlock, viu? Edson O Punk ali está tentando fazer a transição para o armlock Vai, esticou o braço agora Vai bater o Clebão Está esticando agora Bateu Bateu Sensacional Vitória de Robson Punk O ginásio quase está caindo aqui, amigo Que vitória espetacular aí do Robson Punk, hein? André Biculo Cara, era isso que eu estava falando O árbitro não paralisa o combate Ele tem que ir lá e finalizar, velho Não tem que ficar conversando com o árbitro Né? É até falta de esportividade isso, né? O árbitro decide e o lutador luta É simplesmente isso Então ele foi lá Mas viu que o árbitro não ia parar o combate Arrumou um outro artifício Finalizou Parabéns para ele Muito favorito nesse combate E retoma aí com vitória A sua volta aí O MMA, o Robson Punk E que retorno o Robson Punk Levantou o ginásio aqui Todo a seu favor Robson Punk realmente Uma grande atuação aí Uma bela vitória no segundo round Para o Robson Punk Vamos então ao anúncio oficial Boa noite Um abraço e um abraço, um abraço e um abraço e um abraço. Obrigado.